Para esse mês de janeiro, utilize o código Medusa e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Depositou com o código Medusa, você ganha brindes. Nada de sorteios, são brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De R$4,60 até R$2.000. Link do formulário para receber seu brinde está aqui na descrição. Para vocês aqui, dois dão no csgo.net. Vou dar mais 30 segundos para vocês digitarem Medusa tudo maiúsculo, tá? Último sorteiozinho do dia para a rapaziada que está na live. Lembrando, velho, para quem está vendo o vídeo... Mano, toda livezinha eu faço no mínimo dois sorteios para quem está na live, velho. Tem live que eu faço dois sorteios? Três sorteios? Quatro sorteios? Enfim, tem live que eu faço um monte de sorteio. Mas o certo mesmo é sempre dois sorteios por live, rapaziada. Vambora, mano. Já está todo mundo participando. É isso, cria. Vamos ver quem é que vai ganhar duas do letro no csgo.net, filho. De graça. Vai passar. Juan 32, você está na live, mano. Não vi esse cara no chat até agora, né? Não falou nada. Mas vamos ver, né? Se ele está na live, né? Às vezes ele está na live... Pô, às vezes é quando está fake de alguém, né, mano? A gente não tem como saber. É, mano. Esse cara provavelmente ele nem está na live, mano. Eu dou sempre um minuto para responder, né, mano? Para ver se o cara aparece, né, mano? É, mano. Já passou o delay, né, rapaziada? Já passou o delay, mano? Então aqui é repique, tá? Já foi repique já. Se ele aparecer agora, é repique, mano. Guys, passou o delay, mano. Vambora. Sortei outro, velho. Aí. Coisa linda. Cara, nem apareceu, pô. Aí ele ganha de novo. Aí é duro. Alê FPS, filho. Tá aí na live, meu cria? Não vi falando no chat hoje, não, mano. Mas de vez em quando ele fica vendo a live aí, mano. Caraca, meu moderador ganhou. Isso aqui é marmelada, hein? Isso aqui é marmelada, hein? O Will, filho. Grande Will, cria. Tá na live, meu mano? Manda a continha, padrinho. Caraca, moleque. Qual a chance disso aqui acontecer, velho? Isso aí era repique, hein? Will, pode dar win, mano? Pode dar win? Já ganha salário. Já é moderador da live. Pode dar win para 5 doll? Já é. Eu vou usar os bônus. Depois dá win para 5 doll. Dois vezes de 1 para 5 doll. Vai que dá bom, né, mano? Tá, vamos lá, guys. Acabei de entrar aqui na conta do Will. Depositar via PicPay. Obviamente, código Medusa para ganhar 40% de bônus. Dordoleta vai virar 2,80. E vamos dar win na conta do Will, tá? Vai ser win. Não, win triasper, né? Vamos tentar conseguir mais que 5 doll, mais ou menos. Ver qual é o bônus que tem. Tá, peraí. Bônus diário. Mano, tem um bônus aqui de 70 centavos, velho. Não vou pegar esse aqui, não, velho. Pra burra. Vou pegar outro aqui, bônus diário. É, meu mano. Porra, nada a ver. Bora, mano. Ah, win pra 5 doll que o Will pediu, mano. Então a gente tem que pegar um skin de mais ou menos 6 doll. Vamos pegar... Neonor. Eu sei que tu gosta, Will. Ó, 2 de 40 e depois 2 de 1, tá? Já foi, filhão. Ah, ninja, vai... Já foi. Cara, pensei que ia vir, mano, de primeira, mano. 2 de 1 agora, Will. Mano, eu vou botar... Vai. Última. Toma ali, a win na cara, filho. Toma ali, a win, pô. Depositamos 2, tamo tirando 5,51. Mano, eu ia fazer 2 de 50, mano. Cara, mais 2,50 eu ia ganhar, mano. Caralho, filho. Toma ali, a win na cara, filho. Porra, tá maluco, filho. É brabo, filho. Ué, pode haver problema com Steam ou bot. Se eu deixar isso aqui, o Will com certeza vai postar essa skin. Aí, foi. Sérgio Garnet, filho. Manda skin, por favor, filho. Caralho, Sérgio Garnet. Tem várias skins aí, porra. Manda uma aí. Aí. Coisa linda, mano. Mano, depositamos 11 reais e pouco. Sei lá quanto é que deu, só cliquei em confirmar. Depositamos 11 reais e pouco, tamo tirando 26. Coisa linda, mano. Para esse mês de janeiro, utilize o código MEDUZA e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Depositou com o código MEDUZA, você ganha brindes. Nada de sorteios. São brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De 4,60 até 2 mil reais. Link do formulário para receber seu brinde está aqui na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma